Gostou de usar o coelhinho ou não? É bem legal. E ele é macio, né? Ele não machuca ninguém. O pessoal faz muito tipo. O laços veio de uma graphic novel feita por outros desenhistas e quando meu pai viu o desenho deles, ele falou assim, nossa, esta seria a turma da Mônica em carne e osso. E aí quando vieram procurar a gente para fazer o desenho animado do laços, meu pai que sugeriu, falou, por que não faz com crianças? Mas ele mesmo sabia se ia dar certo. Aliás, eu me identifico muito com a Mônica. Não sei se você é bem parecida com a dos quadrinhos, porque se for, gente, eu sou bem parecida mesmo com você, porque eu sou bem nervosinha, tenho uma personalidade forte. Quando adulta não é tão gostoso assim, mas eu realmente tenho muito da Mônica, quer dizer, a Mônica tem muito de mim. A Mônica não nasceu a primeira, você sabia? Porque foi primeiro os meninos, né? Franjinha, bidu, cebolinha. Todos nasceram antes da Mônica. E o Maurício era muito cobrado. Por que você não escreve de meninas? Ele falou, como é que eu vou escrever de meninas? Eu não tive infância com meninas. Aí ele viu que na casa dele tinha três filhas, Mariângela, Mônica e Magali, que já dava ali uma boa história. Cada uma com uma característica, cada uma com uma personalidade. Nos anos 60, as mulheres não tinham muita presença no trabalho, elas não trabalhavam quase fora, elas eram mais donas de casa. E foram cada vez mais pedindo a presença da Mônica. Os leitores foram pedindo a presença da Mônica, porque de alguma maneira acho que elas se sentiam empoderadas quando elas viam a Mônica representando a mulher, a menina, que está mandando no grupo de meninos. A gente fez algumas adaptações das histórias em quadrinhos. Do início a Mônica era muito mais brava, o Cebolinha era muito mais, ele falava muito mais algumas características da Mônica, e de uma maneira mais que inibia ela, ela ficava chateada e tal. E acho que isso também apareceu no filme. Pelo que eu me lembro, a gente nem mostrava batendo, sabe? É, não pode. Eu mostrava... Depois, né? Sim, sim, sim. A gente tem muita intimidade. Eu ouvi falar nisso. Muita intimidade. A gente tinha acabado de almoçar e foi fazer uma cena de corrida. Daí, é... Eu tinha soltado um pum, só que eu não sabia que eles tinham soltado. Daí quando eles falaram, meu Deus, eu soltei muito bom, eu fiquei tipo, como assim, vocês também? Foi aí que a gente descobriu que tinha muita intimidade. Eles são agora a turma da Mônica. Eu acho que não vai ter... A vida deles, eu não sei se eles sabem o que vai acontecer com a vida deles depois disso, depois do dia 27. Eles vão ser a turma da Mônica, não tem jeito. Tchau, tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti